Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde a todos, presente no Centro de Evangelização Dom Impólito de Moraes e aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Aqui neste lugar em que há poucos dias celebramos nosso Osana Brasil, queremos ainda com o coração apertado pela separação e pela saudade celebrar a esperança da vitória de Cristo sobre a morte. Depois de uma vida ofertada a Deus, a Igreja, a Evangelização e a seus filhos, Mons. Jonas Abib descansa no braço misericordioso do Pai, onde não apenas canta, mas escuta merecidamente a Canção Nova, o Cântico Novo, o Cântico dos Remidos, como Dom Bosco fez-se tudo para todos, ensinou o amor à Palavra de Deus, à Eucaristia, à Igreja, aos Santos e à Nossa Senhora. Aguentou firme as dificuldades que o seu ministério e apostolado lhe impuseram ao longo de 58 anos de sacerdócio e em tudo se entregou, com um largo sorriso, através de um Evangelho vivido na oficina da vida. Cativou e motivou milhares de pessoas a buscarem, assim como ele, a Pátria do Amor, seu local de descanso e de encontro com o Senhor, que é o seu amigo Cristo Jesus. Em torno do altar, celebramos essa Santa Eucaristia com um coração grato a Deus por tudo que Mons. Jonas fez e viveu, desde os primeiros passos em Elias Falso, até o seu último suspiro pela evangelização e pela salvação das almas. Confiantes na força da ressurreição e entregues aos cuidados maternos de Maria, que conduziu, Padre Jonas, à eternidade. Fiquemos de pé e demos início a esta celebração. Vigia esperando a aurora, com louva esperando o amor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. Vigia esperando a aurora, com louva esperando o amor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. Na noite o calmo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, com louva esperando o amor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. A minha voz vai aguardar meu povo, não conta a Deus que faz um mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria, que um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora, com louva esperando o amor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. Se a noite escura, sou da minha tocha, dentro do peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio. Ao mundo frio, vou levar o amor. Vigia esperando a aurora, com louva esperando o amor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. É assim que o céu me espera, a vinda do seu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E dito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero agradecer muito a presença de tantos sacerdotes. Que vieram prestigiar o Padre Jonas. Aqui tem uma geração muito grande de padres. Começando pelo Padre Eduardo. Companheiro também do Padre Jonas. Quando a renovação carismática estava iniciando no Brasil. E desde o Padre Jonas, o Padre Eduardo. Olhe os frutos de tudo isso. Do fundador. Nosso Pai fundador, como nós chamamos. Que deve estar vibrando nesse momento. De ver tantos sacerdotes para a igreja católica. Vamos dar uma salva de palmas para esses sacerdotes. E que Padre Jonas deseja para cada um de nós. É que nós sejamos sacerdotes santos. Que Deus nos conceda essa graça da santidade. Inclinemos a nossa cabeça. E diante de Deus nosso Senhor. Peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que Deus nos conceda essa graça. Senhor, que te deixaste ferir. Do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kirie eleison Kirie eleison Kirie eleison Oh Cristo elevado na cruz És amigo do pecador Aqui estou, perdoa-me Kirie eleison Kirie eleison Kirie eleison Kirie eleison Kirie eleison Oh 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 Senhor da morte vencedor Verdadeiro filho de Deus Aqui estou, perdoa-me Quirier, eleison Quirier, eleison Quirier, eleison Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Nós os pedimos, ó Deus Que o vosso servo, Padre Jonas Abibi Ornado na terra com a graça do sacerdote Exulte no céu revestido de glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do Livro da Sabedoria A vida dos justos está nas mãos de Deus E nenhum tormento os atingirá Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça E sua partida do meio de nós Uma destruição Mas eles estão em paz Aos olhos dos homens Aos olhos dos homens Os que nele confiam E os que perseveram no amor ficarão junto dele Porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos Palavra do Senhor A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus Sois vós Sois vós, ó Senhor, ó Senhor, ó meu Deus Desde a aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como terra sedenta e sem água A minha alma tem sede A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus Venha assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso E por isso meus lábios vos louvam A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Quero, pois, vos louvar pela vida E levar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós Meu louvor A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Para mim foste sempre um socorro De vossas asas A sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder Vossa mão me sustenta A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus Fiquemos de pé pra aclamar o Santo Evangelho Ouço uma voz Vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz Vindo da montanha E eis uma voz Que nos acalmar Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Já era mais ou menos Meio dia E uma escuridão Cobriu toda a terra Até as três horas da tarde Pois o sol parou de brilhar A cortina do santuário Rasgou-se pelo meio E Jesus deu um forte grito Pai Em tuas mãos Eu entrego o meu espírito Dizendo isso Expirou Havia um homem bom e justo Chamado José Membro do conselho José foi ter compilatos E pediu o corpo de Jesus Desceu o corpo da cruz Enrolou-o num lençol E colocou-o num túmulo Escavado na rocha Onde ninguém ainda tinha sido sepultado Palavra da salvação Glória a vós Senhor A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus A minha alma tem sede Sede de vós Ó meu Deus Ó meu Deus Eu pedi para o seminarista trazer água Porque muitas vezes Quando o Padre Jonas Ele ia pregar No rincão do meu Senhor Naqueles tempos mais Antigos, né? Ele sempre pedia que alguém Trouxesse um copo de água Então eu quero fazer esse gesto A pessoa proclamava o evangelho O seminarista vinha Trazia um copo de água Ele bebia E aí enquanto O salmista ia cantando Ele ia descendo Estou fazendo isso Para vocês relembrarem Ele vinha E quantas vezes Neste ambão Ele proclamou A verdade Para tantos E tantas pessoas Pela transmissão Pelo rádio Depois pela TV Até a TV século XXI Do Padre Eduardo Está transmitindo também Esta celebração Era assim Vinha quietinho E na medida Que ele ia Falando Ele era Possuído Vamos dizer assim Por Deus E aí Padre Jonas Começava A falar Quem não lembra Daquele gesto Que ele vinha Isso lá no rincão Descia aqui Sentava E fazia assim Meus filhos Ia pregando E falando Meus filhos Quantas vezes Vendo o Dunga Que eu estava ali Abracei o Dunga Ele pulava Mandava a Dunga Deitar aqui no chão E sentava Em cima De Dunga Quem não lembra Quem não se recorda Mas eu queria Trazer um detalhe Do que Padre Jonas Um dia pregou Ele pregou Várias vezes E ele falou Uma vez No dia Em que vocês Colocarem O microfone Na minha boca E eu não Falar mais nada É porque Eu não Estarei mais Aqui Quem ouviu Isso E ele Dizia isso Justamente Para dizer Eu não Vou parar De falar Eu só Pararei De falar No dia Em que Colocar o microfone Na minha boca E eu não Falar nada Hoje nós estamos Vivendo isso Corpo dele Está ali A alma dele Já foi Para a eternidade E tem uma Pergunta Que algumas Pessoas Estão fazendo O que Será De agora Em diante É aquela Sensação Para nós Da comunidade Do que Aconteceu Com Bento XVI Quando Bento XVI Renunciou E também Quando o Papa São João Paulo II Morreu Quando Bento XVI Renunciou Estava lá No confessionário Atendendo confissão E aí Falaram Da renúncia Aí eu Fiquei ali Cheguei na janela E fiquei assim Desnorteado Que será Aquela sensação De perda Que é isso Que nós Na comunidade Estamos Uma sensação De perda Mas Não é uma perda É um ganho É que nós Até então Nós estávamos Acostumados Com a presença Do Padre Jonas De agora em diante Nós vamos ter Uma presença Do Padre Jonas Não Uma presença Enquanto presença Material Essa presença Minha Essa presença Sua Aqui Ele vai Ele vai continuar Presente No meio De nós Aquele programa Que ele fazia Na rádio Estou no meio De vós Ele Continua Presente De forma Espiritual Eu não estou Dizendo Meus irmãos Que O Padre Jonas Vai estar no meio De nós Espiritualmente Assim Não é isso O que vai ficar Na comunidade É a essência A essência Do que ele Nos ensinou Vocês compreendem? É essa Essência Que vai ficar Nos documentos Que ele deixou Inspirado Por Deus Nos nossos Estatutos Na presença De cada um Nos ensinamentos Que vem É assim Que ele vai estar Presente E lá Intercedendo Por cada um De nós Para que A essência Que ele Recebeu Naquele dia Que o O Padre Haroldo Ele rezou Impondo as mãos Sobre o Padre Jonas Ali Aconteceu O que Deus Através Do seu Espírito Ele Derramou No coração Do Padre Jonas A essência Do que Deus Queria Dele Deus Inspirou Uma Verdade Uma Verdade Tão Grande Que Em nenhum Momento O Padre Jonas Teve Dúvida Mais Daquela Inspiração Que Deus Deu É como os Apóstolos Que quando eles Eram presos Eram presos E queriam Condená-los Dizendo Que eles Calassem a boca Por causa De Jesus Aí eles Diziam Por exemplo Pedro Como é que Vocês querem Que eu Cale O que eu Vi Eu Vi Ele Ressuscitado Vocês Podem Fazer O que Quiser Mas Eu Não Posso Negar Eu Não Posso Negar O que Eu Vi Então Padre Jonas Quando ele Começa A sua Missão Dentro Dele Essa Essência Que o Espírito Colocou Dentro Dele Ele Não Tinha Como Negar Preparar Um povo Para a Segunda Vinda De Jesus Isso Ficou Impregnado Qualquer Pessoa Que viesse Falar Com ele O contrário Ele Não Tinha Como Falar Porque Essa Verdade Estava Dentro Dele E ele Lutou Por essa Verdade Até O Fim Da Vida Dele Jesus Está Voltando Jesus Vai Voltar Meus Filhos Meus Filhos Aqui eu Quero Falar Para os Membros Da Comunidade Meus Filhos Ele Dizia Meus Filhos Meus Filhos Preguem Falem Anunciem Reze Para as Pessoas Receberem O Espírito Santo Para que Elas Entendam O que Significa A Vinda Do Senhor Meus Filhos Preguem 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 Meus Filhos Então Essa Verdade Que Ficou Impregnada Nele Era Preciso Que Passasse Para Nós Para Nós Membros Da Comunidade Porque Se Essa Verdade Que Deus Inspirou No Coração Do Padre Jonas Se Ela Não Estiver Impregnada Dentro De Nós A Nossa Evangelização Ela Não Vai Ser Uma Evangelização Na Sua Essência Nós Vamos Até Falar Mas Não Vai Ser Na Essência Que Estava Dentro Dele Porque Essa Verdade Dentro Dele É Essa Verdade Que Precisa Estar Dentro De Nós Para Se Pregar O Evangelho Aí Se Essa Verdade Ela Está Impregnada Em Nenhum Momento Nós Vamos Ter Medo De Anunciar Como Ele Nunca Teve Medo Estou Entendendo Irmãos Está Claro Por Exemplo Santo Inácio De Loyola Quando Entrava Um Membro Na Ordem Dos Jesuítas Agora Lembrei Que o Padre Eduardo É Jesuíta Espero Que Eu Esteja Falando Coisa Aqui Uma Das Exigências Que Ele Tinha Que Ele Pedia Para Os Jesuítas Era Que Eles Fizessem O Retiro Ináciano Quando Eles Faziam O Retiro Ináciano Eles Ficavam Impregnado Do Que Deus Tinha Feito Com Santo Inácio E por Isso Eles Iam E Pregavam O Evangelho Com A Essência Que Estava Dentro De Santo Inácio Que Era A Essência Que Deus Havia Colocado Em Santo Inácio E Aí Se Propaga O Carisma Ele Não Termina Ele Continua Bem Vejam Só O que faremos Tem gente Da comunidade Diz assim O que faremos Eu dou A resposta O que Ele Fez Simplesmente Isso Nada Mais Do que Isso O que Foi que Ele Fez O que Foi que Ele Fez É só Isso Que Nós Vamos Fazer Nada Mais E É Isso Que Ele Quer Que Nós Façamos Nada Mais Do que Isso Vou Voltar Na Hora Que O Padre Haroldo Rezou Deus Imprimiu Um Germe De Essência De Evangelização Que Deus Queria Que O Padre Jonas Realizasse E Que A Comunidade Realize Foi Isso Que Ele Fez Vou Explicar Melhor Para Vocês Entenderem Vai Falar Por Mim Anuncia A Mim Então Quando Padre Jonas Ele Cantava Pode Pode Colocar O Tom Quando Padre Jonas Ele Pregava Que Ele Cantava Essa Música Que É Do Diácono A letra É Do Diácono Nelsinho Quem Quem É do Tempo Do Louvemos O Senhor É o Número 454 Então Na Hora Que Ele Cantava Aqui E Lá No Rincão Mas Eu Estou Falando Mais No Rincão Porque Estou Indo Lá No Passado O Centro De Evangelização Já É Mais Moderno Eu Estou Indo Lá Na Essência Na Essência Da Capela Do Sapé E Depois Do Rincão Então Quando Ele Chegava E Cantava Vai Falar Por Mim Você Vê Que A Música Ela Ela demora Um pouco Vai Falar Por Mim Aqui Está A Essência Do Que Deus Falava Para Ele Ia Na Alma Dele Então Quando Ele Dizia Vai Falar Quando Ele Cantava Vai Falar Por Mim Não Dá Para Voltar Diante Da Essência Diante Daquilo Que Ele Ouviu Diante Daquela Oração Que O Padre Aroldo Fez Quando Ele Foi Tomado Pelo Espírito Lá Lá A Verdade Me Desculpa Eu Falar Assim Aquela Verdade Verdadeira Aquela Verdade Verdadeira Que Estava Dentro Dele Não Tinha Como Ele Voltar Não Dá Mais Para Voltar Diante Dessa Verdade Vai Falar Por Mim Anuncia Mim Vai Falar Por Mim Anuncia Mim Padre Jonas Não Está Mais No Nosso Meio Mas Padre Jonas Está No Nosso Meio Através Da Comunidade Através De Cada Membro Da Comunidade Deixa Deixa eu Dizer Uma Coisa Desde Maria Helena Pedro Que Mexe Com As Cartas Até Um Padre Roja Que Prega E Os Outros Que Estão Aí Pelo Meio Todos São Importantes Os Que Aparecem E Os Que Não Aparecem Todos São Importantes Porque Todos São Evangelizadores Todos São Pregadores Porque Está Na Essência Da Canção Nova Está Na Essência Do Fundador Pregar Anunciar Eu não Sei Falar Sou Apenas Uma Criança Eu não Sei Falar Sou Apenas Uma Criança Todo mundo agora Tenham medo De novo Vem Falar Misericórdia Temos medo Não Podemos Ter Medo Medo De Que O Nosso Medo É De Não Pregar Porque Se A Nossa Essência Está Na Evangelização Está Na Pregação Do Evangelho O Nosso Medo É O Medo De Não Pregar E Aqui Eu Repito Não É Somente O Microfone Na Mão Sem Microfone Quantas Vezes Ele Falou Isso É Na Vida É No Dia A Dia É Com Carta É Sem Carta É Na Cozinha Em Qualquer Lugar Onde Você Estiver Na Frente Das Câmeras Por Trás Das Câmeras Em Qualquer Lugar Em Qualquer Situação Vai Falar Por Mim Falar Por Mim Deus Fala Para o Padre Jonas Jonas Vai Falar Por Mim Jonas Se Você Não Falar Quem Vai Falar Jonas Eu Imprimi Isso No Seu Coração Jonas Fala Por Mim Agora Que Ele Vai Que Ele Agora É Ele É O Padre João Dizendo Meus Filhos Vai Falar Por Mim Vocês Entendem Falem Por Mim Meu Filho Agora Eu Já Fui Fale É Vocês Agora Que Tem Que Falar É Você Não Se Carem Meu Filhos E Isso Vai Até A Segunda Vinda De Jesus Padre Jonas Desejava Muito Ver Jesus Vim Na Sua Glória Quantas Vezes Na Empolgação Não é Cleto Ele Dizia Eu Verei Jesus Vim Na Segunda Vinda Bem Ele Viu Jesus Vim Na Segunda Vinda Quando Ele Estava Com A Iara Lá No Quarto E Rezou O Ângelo Não Foi E Depois De Ter Rezado O Ângelo Aí Jesus Veio Para Levá-lo Ele Contemplou A Segunda Vinda De Jesus Naquele Momento Iara Agora Os Membros Da Comunidade Nós Vamos Lutar Para Que Nós Possamos Enxergar Nós Possamos Vê-lo Mas Enquanto Ele Não Vem Vai Vai Falar Por Mim Anuncia Me De novo Todo mundo Agora Vai Falar Por Mim Anuncia Me Só vocês Agora Os membros Da Comunidade Mais Mais forte Vocês Entendem O que Eu Diz Padre Jonas Deus Fala Com Padre Jonas Vai Falar Por Mim Jonas Ele Veio E Fez Mais De 40 Anos Ele Falando 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 E aí Deus Disse Agora Está na Hora De Você Descansar E Agora Ele Diz É Para Nós Agora É o Padre Jonas Dizendo Para Nós Vai Falar Por Mim Anuncia Mim Vai Falar Por Mim Fique em pé Agora Anuncia Mim Ninguém Anuncia Não se Anuncia Sentado Nesses dias Nós vimos Isaías Dizendo o Seguinte Confortai Os Corações Desanimados A morte Do Padre Jonas Traz Para Nós Da Comunidade Não Um Desânimo Mas Um Ânimo Agora É hora De Nós Nos Animarmos Para Anunciarmos Não É Para Desanimar Na Canção Nova Não Se De Desanimarmos Desanimados Desanimados Casais Desanimados Solteiros Desanimados O Que Move A Vida Nossa É A Evangelização Casado Ou Não Realizando Ou Não O Seu Estado De Vida A essência está Em falar Em anunciar Porque quando Jesus voltar Será que ele vai encontrar a fé sobre a terra E a fé que ele precisa encontrar Sobre a terra A gotinha da canção nova Nós somos uma gotinha Nós temos que deixar pelo menos Um pouquinho de fé No coração deles Daqueles que ainda não conheceram o Senhor Vocês entenderam? Ergo os braços assim, olha Vai falar por mim Anuncia-me Agora vamos lá, para o início da música Vocês O meu pecado O meu povo escondido Não encontro sequer O coração cumprido Disse meu Senhor Vai falar por mim Anuncia-me Vai falar por mim Anuncia-me Eu não sei falar Sou apenas uma criança Lembra que ele dizia Que ele era uma criança Eu não sei falar Eu não sei falar Sou apenas uma criança Vem o meu Senhor Vem falar por mim Vem falar por mim Misericórdia Vem falar por mim Misericórdia Quem fez a consagração Quem fez a consagração no dia 2 Quem fez o compromisso no dia 2 Levanta o braço Quem vai fazer o ano que vem Então se você fez o compromisso no dia 2 Você tem vocação E se você tem vocação Você não pode desanimar Tens a consagração De não calar a minha voz Vamos coragem E também o amor Entre as nações Disse meu Senhor Vai falar por mim Anuncia-me Vai falar por mim Anuncia-me Tens a consagração 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 Amém. 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 Pode ir em paz, Padre Jonas. Pode ir em paz. Nós continuaremos. O que o Senhor começou. Então. Então, meus irmãos. Já que Ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Mas Ele vai continuar dizendo para nós. Vai falar por mim. Anuncia-me. A unha é um milagro. A unha é um milagro. Amém. Amém. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. É Teu o pão que oferecemos, é Tua vida que vivemos, obrigado, Senhor, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. Da Tua cruz, crucificados, seremos Teus, ressuscitados. Obrigado, Senhor, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. É Teu o pão que oferecemos, é a Tua vida que vivemos. Obrigado, Senhor, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. Na Tua cruz, crucificados, seremos Teus, ressuscitados. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é Teu. Orar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o Padre Jonas, graça a este santo sacrifício, Contemple claramente no céu, os mistérios que celebrou na terra, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. Por vossa ordem nós nascemos, por vossa vontade somos governados. E por vossa sentença, retornamos à terra por causa do pecado. Mas salvos pela morte de vosso Filho, ao vosso chamado, despertaremos para a ressurreição. E enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criartes proclamo o vosso louvor. Porque, ó Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai pelo Espírito Santo, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue, de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Vladimir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, o Padre Jonas Abib, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. O Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Amém E rezemos com muito amor e muita confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai Nosso Pai Nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Tende piedade de nós Feliz os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Mas usei uma palavra e eu serei salvo Amém 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 Amém. 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 Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só contigo. Amém. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te mais que a mim mesmo. Amém. 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 O servo, Padre Jonas, para que alimenteis da plena realidade do céu aquele que constituísse dispensador dos vossos mistérios na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Padre Eduardo, a nossa cofundadora, a Luzia Santiago, ela pediu que o Senhor desse alguma palavra para todos nós. O Senhor que conviveu com o Padre Jonas já nos inícios também. Algo importante acontece com Pentecostes. Maria disse sim. E desceu o Espírito Santo sobre ela. E ela concebeu do Espírito Santo. E nós sempre pensamos na nossa querida mãe cheia de graça. Cheia do Espírito Santo. Houve uma união profunda de Maria com o Divino Espírito Santo. E Maria apresentou para nós Jesus. Formou Jesus. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Algo aconteceu com Jesus no Rio Jordão. e toda a plenitude do Divino Espírito Santo tomou posse do corpo humano de Jesus. E ele poderia dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Espírito Santo me ungiu para anunciar, procurar, libertar e declarar o ano da graça. E algo aconteceu muito importante em Jonas a Bíblia. Pentecostes. A plenitude do Espírito Santo. E o Espírito Santo toma posse de todo o ser humano e transforma a pessoa. Aconteceu. E pelos frutos conhecereis. E são muitos. Muitos bons frutos. E ele poderia dizer também o Senhor fez maravilhos em mim. Santo é seu nome. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aquela passagem de 1 Coríntios 2, 9. Coisas que os olhos não ouviram. Que os ouvidos não ouviram. Que o coração não imaginou. Tais são as bênçãos e as graças que Deus tem preparado. E preparou para o ministério de Jonas a Bíblia. Porque o Espírito Santo penetra a profundeza de Deus. Mas o Divino Espírito Santo penetra a profundeza de cada um de nós. E eu louvo e agradeço a Deus pelo meu querido irmão Jonas a Bíblia. Pelo ministério dele. Louvo e agradeço agora porque aquela passagem olhos não ouviram. Ouvidos não ouviram. Ele está vendo tudo o que tem preparado para ele agora. E nós acreditamos na resurreição dos mortos. A resurreição do corpo. E nós acreditamos que ele lá no céu tem um corpo celestial. e a capacidade de ver Deus como Deus é. E ele está orando por todos nós. Jonas, interceda por nós. Agora. Agora que você chegou no prêmio. Muito obrigado querido irmão Jonas. Amém. Então na pessoa do Eto e da Luzia os nossos cofundadores agradeço a presença do senhor a presença também de tantos padres os da comunidade os que já foram da comunidade que passaram por aqui os outros que foram tocados pela pregação do padre Jonas o padre ali representando o padre Léo na comunidade Betânia a Sagrada Família na pessoa do Ítalo tem muitas comunidades aqui representadas nós agradecemos a vocês por vocês terem vindo prestigiar esse homem de Deus esse homem que evangelizou não somente o Brasil mas o mundo também. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de toda consolação vos dê a sua benção Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição Amém Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos que morreram a paz e a luz eterna Amém E a todos nós crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos vivamos eternamente com Ele Amém E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém E de em paz e que o Senhor e Nossa Senhora Oh, desculpa Vai lá Jaco A alegria do Senhor seja a nossa força E de em paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Oh, santos Oh, santos mais queremos ser Oh, santos Oh, nada Oh, santos Oh, nada Oh, santos Oh, nada mais Queremos ser Oh, santos Oh, nada Oh, santos Oh, nada Oh, santos Em meu pensar Em meu sentir Quando eu falar Na hora de decidir E todo o meu proceder Acima de tudo Vivendo a dor e o sofrer Com santos ou nada Com santos ou nada Quais queremos ser Com santos ou nada Com santos ou nada Com santos ou nada